Fala bebada, beleza? Coloquei minha bicicleta aqui no suporte pra verificar se tá tudo ok aí, que eu ia dar um giro nela e pra minha surpresa, podem ver que eu já tirei o outro lado do pé de vela, ele continua de pé aqui que ele tá completamente agarrado e detalhe que o movimento central ainda é novo, ainda tinha bastante tempo de uso muitas vezes você acaba de fazer manutenção na bicicleta, coloca componentes novos mas é necessário sempre dar uma verificada, porque num caso como esse, do movimento central completamente agarrado você tá desperdiçando energia, roda pegando no disco, você tá desperdiçando energia rolamento do cubo agarrando também, tá desperdiçando energia então é sempre bom de vez em quando você dar uma verificada verificar se a roda tá girando livre, né? Não tá pegando, não tá com barulho de terra se não tá pegando no disco como é o caso aqui, ó, podem ver que a roda tá girando bem livre, sem nenhum problema o problema aqui tá só na central, que vamos ver se a gente consegue recuperar esse rolamento ou se terei que comprar outro movimento central novo devemos também sempre verificar a corrente, inclusive porque já aconteceu comigo, tá? de não verificar, a corrente tá com um ladinho aqui quebrado e na hora do esforço ela acabar se rompendo aí, você pode acabar se machucando de verdade então é muito importante sempre dar uma verificada na corrente pra saber se tá tudo certinho, verifica elo por elo então vamos tirar o pé de vela aqui tem um rolamento do lado de cá sem folga ainda e tá solto e o rolamento de lá é que tá completamente agarrado vamos tirar aqui a central e vamos ver o que a gente pode fazer pra salvar esse rolamento galera, ele tava agarrado com uma pedrinha que acabou de cair aqui ainda tem outras ali dentro mas ele já soltou um pouco continua agarrando, mas pelo menos tá girando ele não tava girando de qualquer forma, vamos tirar essa capinha aqui pra verificar melhor essa capinha aqui é pra toa, tá? então tem que tirar com bastante cuidado não tem nenhuma folga no rolamento, tá? vocês podem ver, ó que tem bastante terra então desengraxante, escovinha e vai dar pra salvar essa central aqui vou usar aqui, ó vou usar aqui, ó desengraxante algos citros e vamos limpando até tirar todo o excesso de terra antes de fazer a aplicação da graxa você deve ou jogar jato de ar se você não tiver um compressor e estiver fazendo isso em casa então o certo é você deixar um pouco no sol pra secar senão a graxa não vai fazer tanto efeito, né? o rolamento tá perfeito é uma peça que pra muitos aí seria condenada então é por isso que é importante você ter o seu mecânico de confiança porque isso aqui não é uma peça baratinha e do jeito que ela tá aqui ainda vai rodar bastante graxa eu tô usando ultimamente leque óleo pra quase tudo a mesma graxa, inclusive, que eu uso pra suspensão tá? que é uma graxa resistente à água só aplicar a graxa no rolamento assim que você fizer o fechamento a graxa já vai pro outro lado também do rolamento podem ver, ó que ela já saiu aqui do outro lado muito importante graxa na rosca de alumínio e eu nunca esquecer, tá? antes de tirar o fechamento de plástico sempre afrouxar os dois parafusos do pé de vela primeiro tá ok? e nunca afrouxar ou apertar um parafuso de uma vez só então é isso aí, pessoal verifiquem aí a bicicleta de vocês antes de ir pro pedal pra não ter desperdício de energia e questão de segurança também beleza? se gostaram, não esquece de deixar aquele like aí pra fortalecer o canal se não é inscrito, se inscreva e até o próximo vídeo tchau